Oi gente, sejam bem-vindos a esse vídeo, me chamo Oliver Leonardo. Nesse vídeo eu farei uma reação ao novo clipe da Marília Mendonça, a música se chama A Mais Disputada. E tem a participação de mais quatro artistas, Péricles, Papatinho, MD Chef e Don Like. Eu só conheço o Péricles e o Papatinho, já fiz reacts do Papatinho com outros artistas. Estou bem ansioso para ver como é que ficou essa mistura, são vários estilos musicais, vários artistas que representam alguns estilos musicais. E eu estou bem curioso para ver essa parceria, quando eu vi a notificação, eu fui olhar e achei bem estranho. Então eu vim aqui fazer essa reação para vocês, espero que vocês gostem, deixe o like de vocês para fortalecer o canal. Se vocês não são inscritos, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E vamos ver o que a Marília Mendonça preparou, junto com o Péricles, Papatinho, MD Chef e Don Like. Bora lá, A Mais Disputada. E vamos lá gente. E aí, tá pronto? Olha o banquete. Olha o Péricles, Papatinho. Eita! Olha o look da Marília. Tem uma publi ali atrás. Ok. Ah, gente, é um clipe comercial, né? Ok, Marília. Eita, a dancinha. Ok. Gente, é um clipe bem comercial, né? Ok. Gente, é muito aleatório, meu Deus. Ok. Esse é o Don Like ou é o MD Chef? Deixa nos comentários, gente. Ok. Meu Deus! Pera que você não se dedicando. Agora o look da Marília tá perfeito, viu? Eita! Eita, gente. Eita, gente. Ok. E apesar de parecer bem comercial, eu achei a música muito boa, muito dançante e juntou vários estilos musicais, né? E deu muito certo. Os cinco juntos entregaram muito nesse clipe. Eu gostei do clipe, do visual do clipe. Clipe muito comercial, mas apesar disso, a música é muito boa. A junção desses estilos ficou muito boa. É uma coisa, assim, que é bem aleatório, mas quando junta os cinco, ficou muito boa. Eu achei bem dançante a música, fiquei muito impressionado com as parcerias, né? O Péricles, o Papatinho, o MD Chef, que eu não conheço, e o Don Like. É isso, gente. Essa foi a parceria deles. É um clipe bem divertido, né? E mostrou que a junção de vários estilos dá muito certo, viu? Gostei. Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal se vocês não forem inscritos. Deixa nos comentários o que vocês acharam da música, o que vocês acharam desse clipe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.